70 anos de tradição, são várias gerações, gente, estúdio móveis do meu amigo Marinho. Gente, toda semana só oferta especial, olha esse guarda-roupa aqui, com 2,75m, 100% MDF, ele abre gostoso, gente, por apenas, olha, tem várias cores, temos também, eles têm modulados, 10 parcelinhas e 2,99, você vai deixar tudo em ordem, gente, isso é um sonho agora para final de ano, você vai receber visita em casa, deixar tudo em ordem, um guarda-roupa como esse, gente, que é a porta, corre, corre gostoso, por apenas 10 parcelinhas e 2,99. Agora, tem uma promoção, mesa de jantar, madeira maciça e laca, com 4 cadeiras, 10 parcelinhas também de 2,99, gente, está com o dinheirinho à vista? 2.400 reais à vista, o jogo, gostou? Agora, você que está procurando um home theater, gente, com lâmpadas com LED em laca, 2 metros, 10 parcelinhas, sabe de quanto? 1,99, é preço de pizza, aqui a parcelinha, você compra esse home theater, gente, ou 1.700 reais à vista. Agora, esse estofado que está na promoção, retrato reclinável, 10 parcelinhas de 1,99, está com o dinheirinho à vista? 1.690. E para encerrar com chave de ouro, colchão mais box, gente, Falcon, ele é firme, o solteiro, 10 parcelas de 79, o colchão mais box, casal 10 de 139, gente. Estou falando de onde? Estúdio Móveis, endereço está aí no seu vídeo, governador Petoledo, que número é? 19,74. Telefone é só de enfeite, cafezinho com o Marinho, com as meninas, com a Cleide, gente, ó, é de se apaixonar, é Estúdio Móveis.